É a primeira aparição da Realme aqui em nosso canal em 2022 e ela já chegou surpreendendo. Temos hoje conosco em primeira mão o teste de jogos do Brasil aqui, o Realme 9i. Modelo intermediário, recém saído do forno com processador que também é lançamento, o Snapdragon 680. Olha só, é muita novidade para um vídeo só, então por favor, já deposita o teu like aqui embaixo e que isso ajuda muito a continuar trazendo esse conteúdo inédito que vocês amam tanto. Agora sim, editor, roda a vinheta. Já entrando tão de cabeça na ficha técnica, esse carinha aqui foi lançado em janeiro de 2022 e como dissemos antes, ele faz uso do processador Snapdragon 680 com a GPU Adreno 610 e ele tem opções de 6 e 4 GB de RAM com 64 e 128. A versão que a gente analisou aqui, que chegou no Brasil, tem 6 GB de RAM e 128 de armazenamento. Partindo para a tela, é uma IPS de 6.6 polegadas de tamanho com resolução Full HD e taxa de atualização de 90 Hz. Por último, mas não menos importante, ele roda Android 11 com a Realme UI 2.0 e possui uma bateria de 5.000 mAh de capacidade. Quanto aos jogos, a gente tem um total de 7. Asphalt 9, Call of Duty Mobile, Free Fire Max, Genshin Impact, PUBG Mobile, Life After e para não perder a tradição, um jogo extra, o Honkai Impact. E para bater de frente com o Realme 9i, temos um competidor de peso, o Galaxy M62, que também é um intermediário que já passou por aqui, mas ainda tem uma potência de sobra tremenda. A gente já falou umas três vezes aqui nesse vídeo, mas para esclarecer de vez, o Realme 9i é um smartphone intermediário e por isso a gente vai jogar tudo nele com os gráficos no padrão ou médio. Feito? Bora começar então a jogatinha. O Asphalt 9 tem uns carrinhos muito rápidos, mas será que o Realme 9i consegue acompanhar essa velocidade? Bem, ele rodou o game com 30 frames a 94% de estabilidade. Infelizmente o sistema não nos deixou chegar aos 60 quadros. A autonomia dele foi de 2 horas e 10 minutos. O M62, apesar de ter pego 37 frames de média, marcou somente 74% de estabilidade. E a autonomia foi muito maior, né? 6 horas e 30. Selo? Roda para os dois. E agora é a vez do COD. Será que ele consegue rodar direitinho? Bora ir ver. O Realme capou naqueles 40 frames de sempre, mas com 100% de estabilidade. A autonomia foi muito boa também, foi 5 horas e 45 minutos de duração de bateria. O M62 conseguiu ir além, foi 50 frames a 100% de estabilidade. A autonomia dele chegou a impressionantes 9 horas. Exatamente isso aí. Enfim, selo roda para o Realme 9i. Se você está querendo saber se o Realme 9i consegue rodar um FreeFast, pode ficar tranquilo, meu amigo. Porque ele gabaritou. Foram 60 frames de média com 100% de estabilidade. A autonomia também foi alta, deu 5 horas e 25 minutos de duração. O M62 teve o mesmo resultado, 60 frames a 100% de estabilidade. A diferença aqui foi na autonomia, novamente, deu 8 horas e 10 minutos para o M62. Então é isso. Selo roda liso para o Realme 9i. A hora que chega o Genshin, dá aquele friozinho na barriga, não é? Bem, o resultado aqui não foi muito satisfatório. O Realme 9i pegou 17 frames apenas de média, com 93% de estabilidade. Realmente... Injogável. Você pode ver a gameplay que está aparecendo agora na sua tela. A autonomia dele foi de 4 horas e 40 minutos, até que boa. Não por que, né, editor? Se não consegue jogar, não interessa muito a autonomia, né? É verdade. O M62, por exemplo, ele pegou 26 frames de média, com 95% de estabilidade. E a autonomia deu 4 horas e 55 minutos. Selo não roda para os dois. Uma tristeza, a gente não conseguir rodar a Genshin Impact nos celulares, né? Partindo para o clássico pubzinho, temos o Realme 9i marcando somente 25 frames de média, com uma estabilidade de 100%. A autonomia dele foi bem alta para a quantidade de bateria, deu 6 horas e 10 minutos de duração. O M62 passou bastante a pontuação do concorrente, marcando ali 39 frames de média, com 99% de estabilidade. E a autonomia de 9 horas e 30 minutos. Um absurdo, né? Infelizmente, o 9i vai relevar um selo não roda no pub de mobile. Isso aí. E mais uma vez a gente chegou agora no Life After. Será que o 9i vai conseguir pegar pelo menos 20 frames nesse game pesadíssimo? Infelizmente, não. Olha só, ele conseguiu pontuar apenas 18 com 73% de estabilidade e 5 horas e 25 de autonomia. O M62 não chegou a ser testado nesse game, então só o Realme vai receber um selo não roda. O game extra que temos nesse episódio é o tão requisitado Honkai Impact por vocês lá nas nossas redes sociais, que é da mesma desenvolvedora do Genshin. O Realme 9i controlou a situação tranquilamente aqui nesse cara. 30 frames de média com 98% de estabilidade. A autonomia foi muito alta, 6 horas e 55 de duração. Selo roda pro Honkai Impact. Agora eu fico me pensando, editor e Matheus. O que houve com o Genshin? Eu acho que os caras estão emulando a versão de PC dentro do celular. Diferente desse jogo aí que deve ter sido construído pro celular. Por que que tu acha que o Fortnite dá problema? Porque ele é emulado. Coisa pra gente pensar na cabeça. Porque não se pensa em outro lugar. Como sempre, a gente ajusta a temperatura ambiente naquele nosso padrão de 24 graus. E o Realme 9i, depois de uma longa jogatina de COD, até esquentar o máximo possível, foi de 25 graus iniciais pra 39 ao final de tudo. Resultando então uma variação de temperatura de 14 graus Celsius. Agora chega a hora do vamos ver, né? É o nosso veredito final sobre esse telefone aqui. E o Realme 9i não foi tão bem pra um smartphone da categoria dos intermediários. Com os gráficos no médio, pelo menos ele ficou bem abaixo da média. Surpreendendo negativamente em jogos como PUBG, por exemplo. Que tá aí marcando o nosso canal já por ser um game que sempre pega pelo menos os 30 frames. Fica já o disclaimer. Também se você quer diminuir os gráficos dos jogos um pouco mais, vai rodar numa taxa de quadros aceitável. Com exceção de Genshin, é claro que não roda em nada, né? Mas quanto à autonomia, ele foi muito bem. A média foi alta e o Snapdragon 680, de fato, conseguiu cumprir com a promessa de economizar bateria durante as jogatinas. Dito isso, o Realme 9i recebe um selo roda com os gráficos no médio. Finalizamos mais um roda liso. Dessa vez o Realme 9i. Curtiram? E não se esquece de sugerir os próximos smartphones aqui nos comentários, porque a gente sempre lê e tenta ao máximo conseguir isso pra você. Querem um da Xiaomi? Bota aí. Vamos tentar fazer uma thread. Você sabe o que é thread, né? Do celular que a gente vai testar aí, que eu vou atrás dele pra comprar um Xiaomi pra trazer pra vocês aqui, porque a Xiaomi não manda pra gente. E não esquece de entrar no grupo do Roda Liso lá no Telegram e no WhatsApp pra conversar conosco e com os outros inscritos do canal, tá bom? Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho